Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. E você sonhou procurando algo, roupa, dinheiro, chave, sapato, pessoa, procurando algo e não encontrava ou encontrava e quer saber o significado. Quem pediu esse vídeo foi David. Então vamos lá. O que significa sonhar procurando algo de modo geral? Significa que você anda insatisfeito ou está com sentimento de algo que está perdido na tua vida, algo que você está perdendo tempo, alguma preocupação ou responsabilidade que não vale muito a pena. Significa, no geral, insatisfação. Mas vamos lá. Você lembra o que você perdeu ou como perdeu? Se lembra dos detalhes dos sonhos? Que isso é muito importante. Então quer saber mais o significado? Se inscreve no canal e dê o seu joinha, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Sonhou que perdeu roupa? Sonhar que está procurando uma roupa? Então significa que você está com problemas relacionados à sua autoestima. Você está olhando para a sua imagem no espelho ou em algo e não está se sentindo bem. Ou também pode ser algo também na sua vida social. Está relacionado à sua autoestima. Insatisfação. Você não se sente seguro ou segura de si. Então é melhor você procurar algo que lhe dê mais segurança. Ou confiar mais em si mesmo. É o melhor para você. Se ame mais. Sonhar que está procurando dinheiro significa insegurança com a vida financeira. Significa que você anda achando que não está muito bem a estabilidade financeira desejada, que anda ganhando pouco ou trabalhando demais. Significa que você se sente com problemas financeiros. Então sonhar que procura dinheiro é isso. Está insatisfeito com a sua vida financeira. Se você quer, invista mais em você, em um curso ou algo, para te fazer bem ou uma promoção ou um emprego melhor. Mas nunca desista de si mesmo. Se você sonhou que estava procurando sapato, significa que você está insatisfeito com o caminho que está seguindo. Então pense, reflita no que você quer, no que você quer para você e vá atrás do que você quer, na direção correta. Então se você está insatisfeito na direção que está indo, o rumo da sua vida, reflita e tente melhorar. Se ame mais, cuide mais de você e tente fazer aquilo que você queira. A gente só vive uma vez. Se está procurando chave, então significa que você está insatisfeito com a sua vida, no momento de... no emprego, está com insegurança tanto no seu relacionamento, insegurança no trabalho. Então você anda se sentindo perdida. Sonhar com chave perdida significa que você anda se sentindo perdido. Se você quer ter acesso a algum lugar e acha que esse lugar não é seu, está com dificuldade de alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, invista em você, invista no seu trabalho, na pessoa amada, no curso que você esteja fazendo. É isso. Sonhar que procura relógio perdido significa que você está muito arrependido por alguma decisão que você tomou e você não quer ou não pode voltar atrás por causa dessa decisão. Então, tente ver o que você já conquistou na sua vida. Saiba que nada está perdido e que você pode tomar as suas decisões dos seus objetivos e avaliar os passos necessários para alcançar. Sonhar que está procurando identidade, CPF, algum documento perdido significa que você está preocupado com suas responsabilidades. Documento perdido em sonho significa que algo está afetando sua responsabilidade ou você tem medo de tomar alguma responsabilidade. Descanse, reflita, veja no que você pode resolver esse problema. Sonhar com um livro perdido significa que você tem necessidade de buscar conhecimento tanto no seu trabalho, num curso, algo que você queira melhorar na sua vida. Então, você se sente perdido com falta de conhecimento, pode ser também no amor. Então, reflita, veja no que você pode aprender mais, aprender com o próximo, conselhos e se auto-investir num curso. Aprender nunca é demais e você se sente perdido nisso. Sonhar que estava procurando o endereço significa coisas boas chegando, principalmente sorte nos negócios. Sonhar que você estava com vontade de urinar ou defecar e estava procurando o banheiro é uma sensação que você quer. Você quer ter um alívio. Você está se sentindo desconfortável com algo ou alguém ou alguma coisa está te incomodando bastante e você está indo atrás daquilo. Se você estava procurando o banheiro, significa que você está querendo resolver um problema e está te afetando. Você quer ter um alívio. Não se desespere, reflita e aja da melhor forma e saiba que você é capaz de tomar as suas próprias decisões. Sonhar que está procurando algo no lixo significa insatisfação. Você está buscando algo que está no lugar errado. Pode ser insatisfação no relacionamento, emprego, algo não está te deixando feliz e tem algo que está sendo muito doloroso para você. Então, se você não está se sentindo bem com algo, saiba que por mais doloroso, você tem que se afastar e melhorar a sua vida. Pensamento positivo. Se você sonhou que estava procurando um lugar para morar, significa insatisfação, insatisfação onde você está, ou na sua aparência física, ou na sua saúde mental. Então, melhore você mesmo, melhore sua maneira de viver, sua alimentação, faça algum exercício físico, cuide da sua saúde mental. Isso é o que significa sonhar que procura algo, um lugar para morar, significa que você está com momentos de cuidar mais de si, para ter mais segurança. Então, vá cuidar de si mesmo. Sonhar que estava procurando alguém, significa que você sente falta dessa pessoa e quer ter essa pessoa por perto. Significa também um momento de, se você estiver brigado, de reatar, de fortalecer os laços, porque a gente só vive uma vez. Então, mesmo que tenha alguma coisa que você fez, esteja brigado, peça desculpa e volte a ficar com essa pessoa, porque vocês têm um laço afetivo muito grande. Sonhar que procura algo indica que falta alguma coisa? Sim, quando você sonha que está procurando algo ou alguém, está faltando algo na tua vida. Você sente necessidade, você está insatisfeito. A boa notícia desse sonho é que você pode e você tem a resposta para a solução do seu problema. Faça reflexão, viva a sua vida e seja feliz. Quem indicou esse vídeo aqui no YouTube foi David. Um abraço para você. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar aquele seu joinha. Quer saber outros significados do sonho? Vá na nossa playlist de sonhos, pois tem variedades de vídeos sobre qualquer tipo de sonho e o significado completo. Se gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar o seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.